Pela milésima vez, eu encontrei com ele a semana passada, um amigo meu, delegado de polícia, e pela milésima vez, pela milésima vez, ele me perguntou, lembra, lembra daquela história que eu te contei da moça, lembro? Era a milésima vez que ele me perguntava, está na cabeça dele e ninguém tira, ele não soube o que fazer e não sabe o que fazer ainda, fazer o que? Fazer o que? Ele me perguntou, o que eu poderia ter feito? O que você acha? Será que eu errei? Será que eu deveria ter ido em frente? Eu fiz o que era possível fazer? Eu fiz o que era humanamente possível ser feito? Talvez eu... Ele na consciência dele, ele me pergunta, será que eu poderia ter feito alguma coisa a mais? Será que eu poderia ter me aprofundado na história? Mas como? Eu tomei providências na história. Lembra? Eu te contei, não te contei? Havia me contado mil vezes. Mil vezes, mas me contou de novo. Me contou de novo. Eu ouvi pela milésima vez, esta história. O delegado contando. Parecia um plantão comum. Parecia, você sabe, eu era delegado na zona leste. Era delegado em São Miguel Paulista. Fui delegado lá, em Itaquera, em Guaianazes. Eu estava em São Miguel na época. A delegacia era no mesmo local da de agora. É a mesma delegacia. Você conhece, perto dos bombeiros. Eu sei, doutor. Era fim de noite. Era... Não era fim de noite. Eram onze horas. Era fim de expediente, praticamente. Dali para frente, a delegacia ficava calma. Uma ocorrência. Foi quando aquela moça, jovem, bonita, entrou e disse que queria falar com o delegado. O delegado era eu. O delegado era eu. E ela contou. E ela contou. Contou a sua história. Doutor, eu não sei o que fazer. Eu tenho um caso que está martirizando a minha consciência. Eu preciso contar. Eu preciso contar. Eu não sei o que fazer. Coitado dele. Coitado dele. A moça. O nome dela era Vanda. O nome dela era Vanda. Moça bonita, simples. Mas bonita. Eu perguntei a idade dela e ela me disse. Eu fiz dezoito anos no mês passado. No mês passado eu fiz dezoito anos. Já aconteceu há nove, doutor. Eu tinha nove anos. Eu morava em Minas. Eu morava em Belo Horizonte. Eu sou filha da Cleusa. Como se Cleusa fosse um nome que o delegado conhecia. Sua mãe é Cleusa. É o seu filho da Cleusa. O senhor lembra? Não, o delegado não lembrava. Nem poderia lembrar. Nem poderia lembrar. Vanda, ela contava a história dela como se todo mundo conhecesse. Como se a história fosse de conhecimento do mundo inteiro. De conhecimento geral. Eu me lembro, doutor. Eu tinha nove anos. Minha mãe, eu sou uma moça razoavelmente bonita. Eu sei que sou, não sou nenhum modelo de beleza. Mas sou bonitinha. Minha mãe era muito bonita. Minha mãe é muito bonita ainda. Ela mora em Belo Horizonte. Eu fui criada por uma tia aqui em São Paulo. Eu não aguento mais a minha consciência, doutor. Foi minha mãe. Foi sua mãe o quê? Doutor, ela me mandou mentir. Ela me mandou mentir. Eu bobamente, eu era uma menina. Eu tinha nove anos. Nove anos. Minha mãe inventou uma história. E eu contei. Eu contei pra todo mundo a história. Eu contei. Foi minha mãe que mandou. Não aconteceu nada daquilo, não. Até hoje eu sou uma moça. Até hoje eu sou um virgem. Qualquer exame pode constatar. Mas foi minha mãe. Ela me induziu. Ela me pressionou. Ela fez com que eu contasse aquela história. Minha mãe contou pra mim. Aquele vizinho Ronaldo. Aquele vizinho Ronaldo havia abusado dela. Minha mãe contou pra mim. Eu sei que é mentira. Agora eu sei que é mentira. Mas uma menina de nove anos, como eu poderia saber na época? Minha mãe chegou e disse pra mim. Minha mãe chegou e disse pra mim. Filha. Ajuda sua mãe. Ajuda sua mãe. Sua mãe foi violentada. Eu nem sabia o que era isso. Saber sabia, mas sabia só por cima. Sua mãe foi estuprada. Mentira dela. Agora eu sei que foi mentira dela. Na época, eu acreditei nela. E ela disse. O Ronaldo. O Ronaldo era um vizinho. Moço bonito. Pelo que eu me lembro, um moço bonito, honesto e trabalhador. E uma família pobre, mas decente. Eu sei o que aconteceu, mas sei só agora. Minha mãe não presta. Minha mãe não presta. Na época, ela vivia com o meu padrasto. E ela me contou. Sabe o que aconteceu? Disse ela pra mim. Sabe o que aconteceu? Me disse ela. Eu fui estuprada. O Ronaldo entrou aqui em casa. Me jogou na cama. E fez tudo isto comigo. E ela fazia sinal com a mão. Eu fiquei abismada. Perplexa. Não sei o que eu fiquei. Não sei. Eu fiquei boba. Eu não entendia. Minha mãe me explicou. Minha mãe me explicou o que ele fez. E minha mãe falou. Eu não posso contar. Seu padrasto não vai acreditar em mim. Ele vai nos abandonar. Eu sei o que aconteceu agora. Minha mãe se ofereceu para esse tal de Ronaldo. Ele não quis. Provavelmente foi isso. E minha mãe inventou aquela história. Para que eu ficasse com pena dela. Minha mãe. Ela pediu para mim. Filha. Faz o seguinte. Ajuda a sua mãe. Esse cara não pode ficar na rua. Ele tem que ser preso. Mas eu não posso contar que ele me violentou. Seu padrasto me culparia. Meu companheiro não iria me perdoar. Então faz o seguinte, banda. Conta que ele te violentou. Que ele te estuprou. Só muda. Ele é estuprador mesmo. Ele é. Violência contra mulher. Ele é habitual nisso. Ele é. Ele é um maníaco. Eu não vou falar que ele me violentou. Mas me violentou. Então conta que ele violentou você, banda. A gente prepara. Você fica chorando quando o seu padrasto chegar. E você conta o que aconteceu. Você fala isso, 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 isso. E mais isso. Ela me orientou. Ela me descreveu a cena em pormenores. A cena que nunca aconteceu. Mas que eu deveria contar. Eu deveria contar. Quando o meu padrasto chegou. Tudo correu conforme ela programou. Tudo correu conforme ela esperava que corresse. Meu padrasto chegou. Ela disse. Eu não sei o que tem essa menina. Está chorando desde ontem. Está chorando. Chorou a noite inteira. Está chorando de novo. Você não viu, né? Eu pergunto para ela o que aconteceu. Ela não me conta. Mas alguma coisa aconteceu. Minha mãe era uma verdadeira atriz. Era uma verdadeira atriz. Minha mãe induziu o meu padrasto a me perguntar. E ele me perguntou o que aconteceu. E eu contei a mentira. Eu contei a mentira. Falei tudo o que minha mãe havia me colocado na cabeça para falar. Eu acho que fui convincente. Eu acho que eu repeti certinho o que minha mãe falou. Meu padrasto ficou doido. Começou a gritar. Violentaram a banda. Violentaram a banda. Violentaram. Vizinhos se reuniram. O Ronaldo não estava em casa. Meu padrasto fez com que eu contasse a história para todo mundo. Todo mundo ficou revoltado. Não tinha acontecido nada. Mas minha mãe, ela fazia sinal. Conta, 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 conta. Fazia sinal. E eu contava. Contei tanto que não titubeava mais. Contei, falei, 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 menti. Convincentemente menti. Os homens, eu não sabia o que ia acontecer. Era uma menina de nove anos de vida. Era uma menina de nove anos de idade. Doutor, juntou uns vinte caras. Esperaram o tal de Ronaldo. Quando o Ronaldo chegou, começaram a gritar estuprador de criança. Estuprador de criança. Eu acho que ele não entendeu nada. Foram batendo. Foram pauladas, pedradas, tijoladas, soco, tapa, pontapé, rasteira. Bateram, 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 até que ele morreu. Ele foi linchado, linchado, doutor. Minha mãe. Minha mãe. Você nunca desminta a sua história. Nunca você vai contar. Ela me mandou. Eu era de Belo Horizonte. Tudo isso aconteceu em Minas. Ela me mandou para a casa de uma tia. Eu fui criada aqui. Nunca contei para ninguém. Mas, eu fico pensando. Coitado do Ronaldo. Morreu pela minha mentira. Mas eu era uma menina. Tinha nove anos, doutor. A culpa foi da minha mãe. Ronaldo. A família dele. A mãe dele. O pai dele. A família toda. Com a fama de estuprador na família. Linchamento. Ele foi linchado. Apanhou. Eu tive medo de contar. Tive medo. Tive medo da minha mãe. Tive medo pelo meu padrasto. Pelas pessoas. Que pretensamente me defenderam. Se revoltaram com o falso estupro. Foram uns vinte. Se todo mundo souber que ele era inocente. Já imaginou. Mas eu tenho que contar essa história. Ele foi enterrado. Ele foi enterrado. E sepultado com a fama de estuprador de criança. Ele não estuprou ninguém. Eu tenho dezoito anos. E sou o virgem. Ele nem chegou perto de mim. Agora eu sei que minha mãe se ofereceu para ele. Tinha alguma coisa com ele. Sei lá, doutor. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ela perguntou. E o delegado? O que eu posso fazer? Ele pegou a declaração dela. Pegou o depoimento dela. E mandou-o para Minas. Missão cumprida. Nunca obteve uma resposta. Não se tomou providência nenhuma. E o delegado com aquilo na cabeça. Pela milésima vez me contou esta história. E me perguntou. Você acha que eu deveria ter corrido atrás? Mas como eu poderia? Eu fiz o que podia fazer. Peguei o depoimento da moça. Mandei. Mandei para Minas. Nunca ninguém me perguntou. Nem por precatória. Nunca, nunca. O que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter feito? Não sei. Wanda mora em São Paulo. Deve viver ainda na região de São Miguel Paulista. Deve ter agora uns 30 anos. Se ela contou para mais alguma pessoa. Não sei. Mas a história, pela milésima vez, me foi contada. E o delegado também não sabe o que fazer. Ele fez o que era possível. Tecnicamente possível. Mas sabe-se. Ronaldo era inocente. Justiça com as próprias mãos. Quantas vezes isto se torna a maior injustiça? Por que? Por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Ódio. Ela odiou a vida inteira. Por baixo daquela cara de amor. Por baixo daquela cara de bondade. De tranquilidade. Havia uma tempestade de ódio. Sem explicação. Não havia, não há. Nenhuma explicação. Não havia, não há, não haverá. Explicação para um fato como este. Ela simplesmente odiava. Simplesmente tinha raiva. Um ódio que ela camuflava. Que ela disfarçava. Que ela embalava numa forma de amor. Como assim? Ela se fingia da melhor amiga. Se fingia da pessoa. Que mais gostava. Que consolava. Que estava sempre ao lado. Parecia uma amiga. Uma amiga que amava a irmã. Uma amiga muito mais do que irmã. Uma amiga. Mas ela odiava. Simplesmente, Carmen odiava sua irmã Matilde. Nunca houve razão nenhuma. Não que uma fosse bonita e a outra feia. As duas. As duas bonitas. Não que uma fosse a preferida do papai. E a outra não. As duas tratadas por igual sempre. Mas o ódio. Carmen. Ela carregava um ódio mortal de sua irmã. Ninguém nunca percebeu. Ninguém nunca soube. Porque ela camuflava muito bem. Ela disfarçava maravilhosamente bem. Ela, desde pequena. Prejudicando sua irmã. Prejudicava. Mas ninguém. Ninguém ficava sabendo fofocas que ela fazia. Invenções da parte dela. Fofocas e mais fofocas. Intrigas. Só intriga. Ela chegou ao máximo. Ela chegou ao máximo. Quando aconteceu aquele fato. A irmã Matilde namorou com Julião. Julião, um bom rapaz. Não que fosse um grande partido. Não que fosse um grande casamento. Se ela casasse com ele. Mas ela gostava de Julião. E Julião gostava dela. Matilde. Eles moravam. Numa pequena cidade do interior. Interior paulista. Julião, Matilde, noivos. Casamento marcado. O casamento estava chegando. Pesquido de noiva. Festa. Docinhos. Casa arrumada. Mobiliada. E de repente. Julião chega. Julião chega para Matilde. Dá um tapa na cara dela. Há uma semana, dez dias do casamento. Ele chega, dá um tapa na cara. Chama de vadia. E simplesmente foi embora sem nenhuma explicação. Por que ele tinha feito aquilo? Por que? A cidade inteira comentou, especulou. Um falava uma coisa. Ah, ela traiu. Ele ficou sabendo de alguma traição. Ele ficou sabendo de alguma coisa. Ele ficou sabendo disto, daquilo, daquilo outro. Nunca. Nunca teve uma explicação. Aquela atitude de Julião. Como Matilde sofreu. Como Matilde pagou. Pagou o quê? Ela não tinha feito absolutamente nada vadia. Ele a chamou de vadia. Deu um tapa na cara. Foi embora. Sumiu da cidade. Nunca mais se soube dele. Nunca mais se soube dele. Matilde. Ficou falada. Nossa, deve ter acontecido alguma coisa grave. Ele chegou, bateu e chamou de vadia. Terminou noivado dessa maneira. Jogou aliança na cara dela. Desmanchou o casamento. Há uma semana, dez dias, da igreja, do altar. O comentário sempre correndo. Foram anos. Anos de comentários, de especulações na cidade. Matilde, ela demorou, demorou para se recuperar. Demorou, ficou até doente. Ficou até doente, ficou de cama. Meses seguidos. Perturbada, abalada, traumatizada. Mas a vida continuou. Matilde, ela acabou casando. Seis anos depois, ela casou com Clóvis. Um rapaz da cidade. Clóvis e ela, nem noivado teve. Prepararam o casamento em silêncio e em silêncio. Para não despertar mais comentários. Ah, será que esse também vai abandonar na beira do altar? Será que esse também vai saber alguma coisa? Em silêncio, praticamente em silêncio casaram. E Matilde, se dava bem. Matilde, se dava bem com Clóvis. Quando Matilde ficou grávida. Quando Matilde ficou grávida. De repente, o que teria acontecido? De repente, Clóvis, o marido de Matilde, que gostava dela. Que estava feliz com a paternidade que ia acontecer. Com o fato de ele iria ser pai. Iria ser pai. Ele estava vivendo momentos de felicidade. Mas de repente, de uma hora para outra, a mesma história. Você não merecia ter casado. Ele chegou um dia em casa. Disse isso. A mulher grávida. E repetiu aquela cena. Deu um tapa na cara dela. Chamou de vadia e foi embora. O marido sumiu. Desapareceu. Desapareceu. Soube-se. Ele foi para o Mato Grosso. Goiás. Se perdeu no mundo. Sumiu. Era a segunda vez que aquilo acontecia. Uma vez, perto do casamento. O cara, o noivo, bateu na cara dela e a chamou de vadia. Agora, o marido. Ela grávida, feliz. Ele chegou em casa inesperadamente, fora de hora. Não encontrou nada. Não havia nada para ele encontrar. Não havia nada. A chamou de peste. Disse daquilo, daquilo outro. Deu um tapa na cara dela, a chamando no final de vadia. E foi embora, sem levar roupa, sem nada. Quem iria entender? A criança que nasceu fraquinha. A criança que nasceu muito fraca. Matilde se dedicou à criação deste filho. Matilde se dedicou à criação deste filho. Matilde. Agora, sempre chorando. Sempre chorando. Matilde, ela tinha que lutar. Ela tinha que lutar. Ela veio para São Paulo. A irmã já estava morando aqui. Ela veio para São Paulo para ganhar dinheiro. Para poder sustentar o filho. Para poder sustentar aquela criança. O Clóvis, o marido, sumiu. Nunca mais apareceu. Nunca mais deu as caras para ela. Nunca, 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 até o fim da vida. Nunca. Ela, que luta em São Paulo. Que luta em São Paulo. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que ela conseguiu aquele emprego. Ela conseguiu emprego. Num bar. Não era bar. Numa lanchonete. Ela ganhava muita gorjeta. O salário não era bom. Mas de gorjeta, ela ganhava bem. Mas de repente, num belo dia, o patrão a chama e diz. Não quero mais ver a tua cara. Não quero mais ver a tua fuça. Não quero mais ver o teu focinho. Sai daqui e a chamou de tudo que foi nome. E a chamou de tudo que foi nome. E meus direitos, vá na polícia. Eu que vou na polícia. Sua vagabunda. Não foi Vadia. Vadia foi o primeiro que a chamou. Vadia foi o marido segundo que a chamou. Agora o patrão a chamava de vagabunda. Ela sai à procura de emprego. Encontra numa casa de família. Male, male, male. Ela encontra emprego. Referência que ela não tinha. Referência que ela não tinha. Ela deu o nome do patrão. De referência. Em algumas firmas que ela procurou um emprego. Que ela tentou conseguir emprego. Ele deu péssimas referências. Ela não conseguiu empregar-se em firmas. Não tinha. Não tinha referência. Só ruim. Porque o patrão. Havia pego aquele ódio dela. Ela só tinha como companheira sua irmã. Ela só tinha como companheira sua irmã. A única pessoa neste mundo que a amava. A única pessoa em que ela confiava. Ela chegava para a irmã e chorava. Tudo dá errado na minha vida. Tudo dá errado na minha vida. Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Aquela casa. A família era boa. A família apagava bem. A família estava pagando estudo, colégio, para o filho dela. Que já estava com nove anos de idade. Mas de repente, num determinado dia, a mesma coisa. Está impedida de entrar na casa. Está aqui. Está aqui o seu dinheiro. Mas o que eu fiz? Você sabe mais do que ninguém o que você fez. Você sabe. Uma cruz. Uma cruz pesada. Que ela carregava. Uma cruz pesada. Que ela carregou durante toda a sua vida. Ela foi infeliz. Namoros. Ela teve alguns namoricos. Mas todo o homem fugia. Assustado dela. Todo o homem. Assim. Sem mais nem menos. A abandonava. E é embora. O filho cresceu. O filho cresceu. De repente. O filho com vinte e dois anos. Chega para a mãe e fala. Sua mentirosa. Sua mentirosa. Você me mentiu a vida inteira. Você me mentiu a vida inteira. Fique você chorando aí. Como se fosse uma santa. Eu sei que você é um demônio. E foi embora. O filho foi embora. O noivo. O marido. O patrão. O novo patrão. Namorados. E agora o filho. Só restou. A irmã. O pai havia morrido. A mãe havia morrido. Ela vive de favor. Na casa de sua irmã. Ela ajuda a irmã. Ela praticamente é empregada doméstica. Na casa de sua irmã. A irmã boazinha. A irmã boazinha. A irmã que fazia de tudo por ela. Ela que agradecia todo dia a irmã. Se não fosse você. Se não fosse você. O tempo correu. Matilde. Já era velha. Velha não. Mas também não era nova. Já tinha passado dos 60 anos. A irmã mais velha adoeceu. E a chamou. Um dia. A irmã estava para morrer. Estava no leito de morte. E a irmã estava feliz. Como feliz se estava morrendo. Como feliz se estava morrendo. Estava sorridente. Alegre. E confidenciou. Eu te odeio. Ela disse para Matilde. A irmã. A irmã. Eu te odeio. Sabe. Eu vou te contar. Morrendo. No leito de morte. Dois dias depois. Ela morreu. Mas sorrindo. Dando gargalhadas. Ela contou. Sabe. Eu te odeio. Você pensa que eu te amo. Até a voz trêmula. Até a voz trêmula. Você pensa que eu te amo. No leito de morte. Sabe o Julião. Teu noivo. Eu contei para ele. Uma mentira. Eu contei que você. Tinha relacionamento com o nosso pai. Que o pai. Tinha intimidades com você. Eu contei para ele. Foi por isso que ele te chamou de badia. Deu um tapa na cara. E foi embora. E aquele teu marido. O Clovis. Ele te amava. Mas sabe o que eu fiz. Sabe o cara da venda. Eu falei que você tinha um caso com ele. Eu falei. Eu cheguei e fiz cara de santinha. Eu sou o bom atriz. Eu te odeio. Eu falei para ele. Que você o odiava. Que você amava o cara da venda. Que você saia todo dia com o cara da venda. Ele foi embora. Te chamou de badia. Teu patrão. Eu falei que você roubava. Para os dois. Para o teu filho. Eu falei que você não era mãe dele. Que você traiu muito o pai dele. Que você. Havia pego ele na lata do lixo. Eu te odeio. Mas por que? Porque você merece. Eu te odeio. Te odeio. Mas estou feliz. Estou morrendo. Mas estou feliz. Te prejudiquei. A vida toda. E você nunca desconfiou. Dois dias depois. Dois dias depois. A irmã morreu. Como explicar? Morreu feliz. Porque contou. Foi ela que contou. Ela desfrutou um momento de rara felicidade ao ver a irmã sofrendo de novo. A irmã sofreu a vida inteira pelo ódio camuflado de sua irmã. Foi ela que fez intriga, fofocas a vida toda. Como explicar? Como explicar? Como explicar? Por que tanto ódio? Por que uma raiva? Até no último momento da vida. Até no leito de morte. Por que? Quem é que pode saber? Motivo. Será que teve motivo? Será que era ciúmes? Será que era loucura? Não sei. Não sei. Contar ou não contar. Contar e ficar sujeita a julgamento. Não contar e carregar com ela aquele fardo, aquele peso. Contar ou não contar. Maria Helena, dona de casa, casada há quatro anos, moradora na periferia de São Paulo. Maria Helena, aquele dilema, 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 dilema. Contar ou não contar. Ela sabia. Seu marido era do tipo incompreensivo. Não era um homem compreensivo, não. Ele era um homem até meio ignorante, bom. Mas meio ignorante, ele não iria entender. Ele não iria perdoar. Ele colocaria a culpa nela. Contar ou não contar. Eis o dilema. Maria Helena, ela queria contar. Ela tinha vontade de gritar. Ela se sentia imunda. Suja. Ela se sentia ultrajada. E foi. E foi. Foi um erro dela. Foi. Mas ela nunca pensou que chegaria àquela consequência. Que chegaria naqueles limites. Ou que passaria de todos os limites. Ele. Aquele homem bateu em sua porta. Aquele homem bateu na porta e fez uma pergunta. Queria saber se ali morava uma determinada pessoa. Ela disse que não. O homem começou a fazer perguntas. Foi o erro dela. Ela esticou a conversa. Ela esticou o papo. Ela esticou. O homem parecia boa gente, simpático. O homem parecia boa pessoa. Não era. Ele pediu água. Ele pediu água. Foi o erro dela. Eu estou passando um café aceita. Ela estava fazendo café e ofereceu. O homem aceitou. Entrou. E logo depois. Aquele homem a agarrou. A força. A força. O homem a agarrou. O homem bateu nela. Não deixou marcas no rosto. Mas bateu nela. A dominou e a estuprou. Ficou com ela. Quase duas horas na casa dela. Quase duas horas. E ameaçou. Eu conheço você. Você sabe que eu sei aonde você mora. Eu estou aqui. Se você denunciar, eu volto e te mato. Mato você e sua família. Ele não sabia. Ela não tinha a família. Ela só tinha o marido. Só tinha o marido Ari. Era casada há quatro anos. Não tinha filhos. Não evitou, mas não engravidou. Ela chorando, 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 disse. Vai embora. Vai embora. O marido chegou. E ela, como explicar para o marido que ela convidou um homem para tomar café? Foi ingenuidade demais. Foi sem malícia. Mas o marido não iria compreender. O marido não iria compreender. Por isso ela se calou. Por isso. Ela carregou aquele peso, aquele fardo com ela. Estuprada. 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 A partir de então, o medo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não voltou. Não voltou. Três meses depois, ela descobriu. Três meses depois. A menstruação que não vinha. As regras que não chegavam. Ela começou a sentir determinadas transformações em sua maneira de ser. Grávida. Grávida de quem? A vida sexual com o marido havia continuado. Ela tinha relacionamento com o marido, lógico. Teve aquele relacionamento com aquele estuprador. E o dilema. Conto, não conto. Conto, não conto. Ela não contou. E rezou. Implorou. Fez promessa. Ela queria que a criança nascesse branca. O marido pensava. O filho era dele. Era? Ela não sabia. Ela não sabia. A probabilidade maior era de ser do marido. Afinal de contas, O estuprador esteve com ela uma vez só. O marido dezenas de vezes. Mas, havia aquele porém. Em quatro anos, ela não havia ficado grávida. Será? Foi uma gravidez de alto risco. Ela nervosa. Super nervosa. 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 O marido não sabia. Por que tanta, tanta, tanta problemática? Por que tanto problema? Por que tanta ansiedade e nervosismo? O dia chegou. O dia chegou. A maternidade. Ela sentindo as dores. Mas, a dor da dúvida era maior do que a dor do parco. As contrações não doíam tanto como a dúvida. Branco ou negro. De quem seria a criança? De quem seria a criança? Logo deu para ver. Era do estuprador. A criança nasceu negra. Negra. Nem moreninha. Negra. Um menino. Um lindo menino. O marido, ela contou. Agora. Ele não acreditou. Quem iria acreditar? Ele não acreditou na história dela. Porque ela não contou. Porque ela não revelou. Porque ela não falou. Ela foi abandonada na maternidade. Já na maternidade, ele disse. Não quero mais você. E não quis mesmo. E não quis mesmo. A casa. A casa alugada. Ele desfez o contrato de aluguel. Ela que cuidasse da criança dela. Ela que cuidasse do filho dela. Ela que inventasse outra história. Maria Helena. Ela não tinha culpa, mas tinha. Ela não tinha culpa. Ela compreendeu, Ari. Ela também, na posição dele. Ela também, não saberia o que iria fazer. Ela arruma emprego. Ela coloca a criança numa creche. Todo dia, leva cedo, vai buscar a tarde. Quanta, quanta, quanta luta. Quanto sacrifício. Nunca mais viu o marido. No papel, é casada com ele. Porque não teve o desquite. O marido nunca mais se aproximou dela. Ou se tentou se aproximar. Não a encontrou. Porque ela sumiu. Ela chegou a trabalhar em três locais. De manhã, à tarde e noite. E final de semana. Três empregos. Ela lutou pelo filho. Ele não tinha culpa, o filho. Ele não tinha culpa. O filho foi bem tratado. Não viveu. Na babescamente, porque ela não pôde dar. Luxo para o filho. Mas comida. Estudo. Estudo em escola pública, é bem verdade. Mas ela se sacrificou e fez o máximo. O filho, o filho, esta história foi revelada numa delegacia de polícia. Esta história foi revelada numa delegacia de polícia. Doutor, a minha história é esta. Eu hoje sou uma velha. Hoje eu tenho 45 anos de idade. Aparento 60, não aparento. E aparentava mesmo. A minha vida foi muito sofrida. Eu cometi um único erro. Só um erro. Convidar um homem para tomar um café na minha casa. Não convidar na rua. Ele bateu na minha porta. Ele pediu água. Eu estava passando o café. Eu ofereci. Ingênua, bobamente. Foi meu erro. E paguei. E paguei e pago. Doutor, meu filho está em casa. O senhor o conhece. Foi o senhor que o prendeu da última vez. Lembra? Que ela deu o nome do filho. O filho, o filho, pela terceira vez, tinha sido preso. Ladrão, já havia matado em assalto latrocida. O filho havia fugido da cadeia e veio se refugiar e se esconder na casa da mãe. A mãe que dizia, doutor, eu falei para ele que não queria mais ele. Eu falei para ele que ele não poderia ficar ali. E olha, doutor, esse vermelhão, não sei se está vermelho ou negro. Não sei estes hematomas. Ele me surrou violentamente. Meu filho me bateu. Disse que eu sou uma mãe que tenho obrigação, obrigação de esconder. Eu não tenho. Eu não tenho por este filho. Eu comi o pão que o diabo amassou. E agora ele me bateu. Me bateu violentamente. É bandido. Doutor, ele está em casa. Vai lá e prende. Logo depois, o delegado voltava com o filho. Ela fez questão de permanecer e falar, fui eu. Fui eu que denunciei. Fui eu. A história desta mulher, contada ao delegado. A mulher que passou a vida pagando por um erro que não foi nem erro. Foi ingenuidade e bobeira. E ela gerou um filho bandido. Um filho que havia puxado o pai. Quem sabe quem era o pai? Quem sabe quem era o pai? Um estuprador. O filho que puxou o pai. Se arrastando como uma velha, aquela mulher saiu da delegacia. E o delegado nunca mais a viu. Nem ninguém naquele bairro. Porque ela simplesmente mudou de novo e sumiu. Ela era apaixonadíssima por ele. Neuza era desesperadamente apaixonada por Eduardo. Anos e anos de uma paixão reprimida. E uma paixão que ele nem queria saber. Quantas e quantas vezes Neuza se insinuou. Quantas e quantas vezes ela tentou se aproximar. Se ofereceu. Fez de tudo. Mas Eduardo não gostava dela. Não gostava. Não gostava mesmo. Não queria nada com ela. Mas ela era apaixonada. Mandava flores. Mandava presentes. Telefonava. Mandava recados. E absolutamente nada. Neuza era uma mulher direita. Apaixonada pelo Eduardo. Mas uma mulher direita. Direita. Todo mundo colocava a mão no fogo por ela. Extremamente direita. E apaixonada. E todo mundo aconselhando. Ah, ele não quer nada com você. Ele não quer nada com você. Ele não quer nada. Neuza. Neuza até viajou. Ficou um tempo fora. Ficou um ano e tanto na casa de parentes. Neuza. Voltou para a casa dela. E Neuza quando voltou. Ela parecia que tinha esquecido Eduardo. Parecia que aquela grande paixão dela havia terminado. Mas um dia Neuza. Ela liga para ele. Ela liga para Eduardo e diz. Eduardo. Eu preciso conversar com você. Eu te espero hoje à noite em casa. Eu quero ter uma conversa. Olha. Fica tranquilo que eu não vou pegar no teu pé. É um assunto de interesse seu. De interesse meu. É um assunto diferente. Venha na minha casa. Eduardo. Já há um ano e meio que ele não via Neuza. Ela tinha viajado. Tinha ficado na casa de parentes. E ele decidiu atender ao telefonema dela. E por volta de oito e meia, nove horas daquela noite, ele foi na casa dela. Só que o assunto era o mesmo. Neuza novamente vinha com aquela conversa. Neuza de novo falava de sua paixão. Dizia que jamais poderia esquecê-lo. E se ofereceu. Ela criou o clima para que ele a possuísse. Para que ele a tivesse. Para que ele fizesse amor com ela. Ela começou praticamente a se despir. Mas Eduardo não queria nada. Eduardo não queria nada e disse não. Foi quando, para surpresa e desespero dele, ela começa a gritar. Ela começa a gritar de... Me larga! Você não vai me pegar assim! Me larga! E ela mesmo rasgando as roupas dela. Ela mesmo se unhando. E gritando desesperada, freneticamente. Ela gritava. Me larga! Me larga! Socorro! Socorro! Ele abobado, apalermado. Ele não sabia o porquê daquilo. Ele não sabia o porquê daquilo. Mas ela tinha tudo bolado. Ela tinha bolado. Ela ia tentar pela última vez. Se ele não quisesse. Se ele, como não quis. Se ele não quisesse, como não quis. Ela faria aquilo. Iria simular que ele a havia violentado. Iria simular que ele a havia estuprado. E ela gritou, 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 se unhou. Se feriu. Se feriu. Unhada! Ela chegou a introduzir coisas dentro dela mesmo. Se machucou. Se machucou, gritou. Eduardo, desesperado, quer embora. Mas chamaram a polícia. Chamaram vizinhos ouvindo aquela gritaria. Vizinhos ouvindo os gritos pedidos desesperados. De socorro de Neuza. Ligaram 190. A polícia foi e prendeu Eduardo. Eduardo protestava, jurava. Jurava inocência. Eu não quis. Foi tudo simulação dela. Tudo mentira. Ele foi levado até a delegacia. Até o distrito policial. Levado à delegacia. Ela também. Ela vítima. Ela chorava. Ele tentou me agarrar, doutor. Ele tentou e eu não quis nada com ele. Ele queria me possuir. Ele tentou. Me agarrou. Ela foi mandada para exame de corpo de delito. E no exame de corpo de delito deu ferimentos. Ela mesmo se feriu. Inclusive na região íntima. Ela se feriu. E naquele dia, para desespero dele, para desespero de Eduardo, ele foi autuado em flagrante por estupro. Autuado a vingança dela. Já que ele não quis. Já que ele não quis, ela inventou aquela história. E Eduardo, Eduardo, que não devia absolutamente nada. Eduardo, que não devia nada. Foi autuado em flagrante. E flagrante de estupro. Como é difícil. Ele foi mandado para a cadeia. E o que aconteceu com ele, acontece com todo estuprador. Só que ele não era estuprador. Mas estava no papel como estuprador. Aconteceu com ele o que acontece com todos. Presos se aproveitaram dele. Presos se aproveitaram. É. O fizeram de mulher. Ele foi feito de mulher por um monte de presos. Estuprador tem que pagar. Tem que ver quanto é. Esse tipo de conversa de cadeia. Estuprador passa por isso. Eduardo não era estuprador, mas foi autuado em flagrante. Foi autuado em flagrante. Ela sustentando aquilo. O que ele sofreu? Ele chorava desesperadamente. Ele chorava. Ele foi feito de mulherzinha. Ele serviu de pasto. Para presos e mais presos ali. E ainda rasparam a sobrancelha dele. Puseram a vental nele. Barbaridade. E o que Eduardo sofreu não foi brincadeira. E como ele dizia. Se eu ainda fosse culpado. Tudo bem. Mais inocente. E vítima disto. Mas ele jurou. Ele jurou vingança. Ele ficaria preso. Não importava quanto tempo. Mas o dia que ele saísse. A primeira coisa. A primeira e única coisa. Que ele ia fazer. Era matar a mulher. Tudo que ele estava sofrendo. Sofreu e ainda ia sofrer na cadeia. Era tudo culpa dela. E a partir daquele instante. Ele passou a viver pela vingança. 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 Era tão somente nisto que ele pensava. Vingança e mais vingança. Era isto que dava forças para ele. Quando ele era violentado e era todo dia. Todo dia se serviam dele. Ele pensava. Eu me vivo. Eu me vivo. Quatro anos. Ele ficou preso exatamente quatro. Quatro longos anos. O que ele sofreu? Como sofreu quatro anos. Sendo vítima de tudo lá dentro. Quatro anos como estuprador na cadeia. Em liberdade condicional. Ainda incondicional. Ele saiu quatro anos depois. Ele precisava. Já no primeiro dia ele foi atrás dela. Mas ele sabia. Ela estaria esperando. Ele deu uma semana. Uma semana. E conseguiu encontrá-la. Quando ele conseguiu encontrá-la. Ele. A história conhecida. Ele. A arrastou para o meio do mar. E ali. Deu trinta e três. Facadas nela. Depois de dar as facadas. Depois de matá-la. Ele foi à delegacia. O corpo dela. Nem havia sido encontrado ainda. O corpo de Neuza. Nem sequer havia sido encontrado. No meio do mato ainda. Quando aquele homem. Todo ensanguentado. Entra no distrito. Sorrindo. Feliz. Da vida. Parecia um doido. Ele que. Eu quero falar com o doutor. Matei uma mulher. Quero falar com o doutor. Quando o doutor veio falar com ele. Até pensou que era doido. Mentiroso. Destes que relatam crimes que não cometeram. Crimes que não aconteceram. Mas ele sorria e dizia. Doutor agora eu vou ser preso. Agora eu quero ser preso. Porque agora eu devo. Agora sim eu devo. E quero que tudo fique esclarecido. Eu agora devo. Da outra vez não devia. Fiquei preso quatro anos. Me vinguei. Me vinguei. Quero ser levado para a cadeia. Não como estuprador. Como assassino. Assassino eu sou. Estuprador não. Ninguém entendeu. Ele foi mostrar aonde estava o corpo. Só então apuraram que tudo que ele havia falado do crime. Era verdade. Aí então se investigou. Não se viu que ela. Que estava em cima dele. Aí. O mal já estava feito. Mas como ele disse. Estava feliz. Nunca ninguém viu. Alguém num distrito. Sendo autuado em flagrante. Sorrindo tanto. Sorrindo tanto. E dizendo. Agora eu estou feliz. Me prendam. Podem prender. Agora não estão prendendo um inocente. Sorriu de princípio a fim. E sorrindo entrou na cadeia. E dizendo. Agora vocês têm razão. Eu sou um assassino. Eu sou um assassino. Agora vocês têm razão mesmo.